2024 já está aí e nada melhor do que começar o ano com uma agenda novinha para dar tempo de planejar todas as suas atividades, né? A agenda oficial da UFR tem espaço de sobra para isso. Tem capa dura com divisão semanal e espaço para anotações. Além da praticidade, você leva para casa um pouco da história da nossa instituição. O tema escolhido para ilustrar a agenda neste ano é o prédio histórico da Universidade. Construído na Praça Santos Andrade no início do século XX, a edificação foi palco de grandes eventos da cidade, com manifestações democráticas e festas cívicas. É também presença no dia a dia de quem passa em frente às escadarias e frequenta este espaço dedicado ao saber e ao conhecimento. O prédio histórico é tão importante para a nossa cidade, inclusive foi escolhido como símbolo oficial de Curitiba em votação popular realizada em 1999. Com uma homenagem dessas, tenho certeza que o seu ano vai ser ainda mais especial. Você pode adquirir a Agenda 2024 na loja da Editora UFR, que fica no térreo do edifício Dom Pedro I, na Reitoria, ou pelo site editora.ufpr.br. Legenda Adriana Zanotto